Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, meu nome é Emerson Paranaguá e se você me acompanha aqui no blog, você sabe que lá no passado a gente falou sobre protetores solares eu testei esse protetor da Hockey, atualmente ele tem uma nova embalagem, mas esse aqui é o Minasol Oil Hockey Control ele foi um dos meus protetores solares favoritos, porque eu tenho pele mista a oleosa, normal a oleosa quando chegava no verão no Brasil, sempre estava muito oleosa e com esse protetor solar, além de ele proteger o meu rosto ele fazia uma fina camada assim, bem sequinha, que me ajudava muito a proteger durante o dia então a minha pele ficava muito sequinha, eu notei também que as acnes diminuíram bastante então se você estiver morando aí no Brasil, ou se você quiser testar um produto para pele oleosa eu realmente recomendo esse daqui eu vou linkar o vídeo do Minasol Oil Hockey Control aqui no vídeo, então confere o link aqui embaixo ou nos cards que estão aparecendo aqui em cima, tudo bem? porém hoje nós vamos falar sobre outro protetor solar eu estou atualmente morando na Polônia e aqui não vende rock, pelo menos se vende eu não encontrei eu comecei uma saga em procurar protetores solares que eu me adaptaria porque, você sabe, eu gosto de fazer tratamentos de pele como ácido e eu gosto de proteger a pele no outro dia, não é que eu gosto, é necessário então, depois de algumas pesquisas e alguns testes nas farmácias locais eu encontrei esse, que é o La Roche-Posay Antelius XL aqui a opção dele é Anti-Shine eu sei que, de acordo com algumas marcas, o 50, o fator 50 e o fator 30 às vezes eles têm alguma diferença eu não sei com relação a esse da La Roche porém, eu preferi esse porque ele tem aquela opção de gel então, ele aplica melhor, ele fica mais suave então, hoje eu vou mostrar para vocês como é que é e vou falar um pouquinho ele tem nessa embalagem aqui de plástico, tá? contém 50 ml e tem um pump que ajuda não ficar muito sujo porque esse da Roche, a tampinha aqui, ela fica toda suja e feia o que eu não gosto do pump desse aqui é que o produto, ele seca e aí ele fica na ponta e quando você vai pressionar, ele vem uma crostinha de produto que não me agrada, porém, é só você remover eu paguei cerca de 5,60 zł, que é o mesmo valor, mais ou menos, que o Brasil então, no Brasil, você vai encontrar por R$70 eu tenho usado ele todos os dias, para sair, né? e eu sinto que ele, quando eu aplico, ele fica um pouquinho meladinho mas aí na pele, durante o dia, eu sinto como se fosse uma suavidade assim, sabe? algo que depois que você aplica, ele fica bem confortável então, hoje eu estou indo trabalhar eu, na verdade, já estou quase atrasado então, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço a aplicação e é isso mesmo então, vamos lá, eu pego no dedo, geralmente uma porção mais ou menos assim eu, geralmente, aplico essa porção aqui aqui e aqui e aí, às vezes, quando você vai espalhando no início, eu achei horrível sabe? nas primeiras aplicações, eu não gostei porque parece que ele deixava a minha pele oleosa aí, eu fui me adaptando fui, né? colocando, usando todos os dias e agora, eu acho que ele controla muito faz muito tempo que eu não tenho uma espinha eu estou usando ele cerca de dois meses eu e a minha amiga Samanta faz muito tempo que eu não tenho uma espinha assim, tipo, espinha, espinha então, por ele deixar a pele sequinha e eu estar fazendo outros tratamentos usando ácido usando vitamina C eu acho que a minha pele tem se controlado muito se você ver meu vídeo anterior e atualmente eu tenho mais vício na pele eu tenho uma pele mais consistente assim, vamos dizer e se você for ver o vídeo anterior você vai ver que eu coloquei quase metade do produto no rosto o importante é você não pode aplicar de menos e nem muito porque senão nunca vai ressecar vai demorar muito pra absorver então eu aplico e eu aplico um pouquinho também no pescoço então eu dou alguns dotes assim você tem que reaplicá-lo durante o dia mas assim no futuro você veria uma diferença vai ter uma diferença mas é quase impossível durante um horário de trabalho você retirar toda a maquiagem pra quem realmente tem cuidados mais específicos com a pele você vai ver que pessoas realmente fazem isso eu realmente não consigo se eu tiver com uma maquiagem uma base retirar tudo lá no serviço vir com a protetora pra aplicar porque a tela do computador também deve agredir a luz, né? essa luz que tá aqui então tudo isso vai fazer então deixa eu tentar dar um zoom pra vocês pra ver como é que fica a minha pele ó então nesses primeiros minutos essas manchinhas aqui é que eu acabei de sair do banho então essas águas da Polônia às vezes elas deixam o meu rosto um pouquinho ressecado mas ó tá vendo? ele ainda tá secando na testa também mas eu sinto tipo um véu assim sabe? um conforto na hora de passar a mão quando ele seca eu sinto uma textura de pó eu não sei se sou só eu mas eu sinto que parece um pó e ele fica muito confortável durante o dia então se você estiver procurando algum tipo de protetor solar e tem pele oleosa pra mim esse deu certo se você tiver a oportunidade de ir em alguma farmácia às vezes eles tem mini protetores solares ou às vezes a sua dermatologista vai ter isso pra você testar então se você for uma dermatologista trabalha com produtos da La Roche pergunta pra ver se ela não tem uma amostra grátis ou uma sample só pra você testar a minha dermatologista é em Curitiba é a Dra. Cristiane likes tem outro nome no meio mas eu não vou lembrar vou deixar o arroba dela aqui ela é uma ótima profissional eu realmente amei todas as vezes que eu fui com ela e foi com ela que eu fui meio que aprendendo a tratar um pouquinho do rosto no início antes de vir pra cá então é isso gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você já usa esse protetor me deixe saber qual é a sua opinião se você também tem outro protetor pra pessoas que tem pele oleosa deixe um comentário aqui embaixo porque as vezes você ajuda alguém tá bom eu espero que você tenha gostado desse vídeo não se esqueça de me seguir nas redes sociais os links sempre estão aqui embaixo eu sempre estou lá no Instagram dando bom dia universo e é isso espero que você fique muito bem um beijão tchau